Como fazer regra de 3 com o Excel? Tenho dois exemplos práticos para resolvermos e o legal é o seguinte. Uma vez feito, acabou. O Excel faz para você para sempre. Então, basicamente, a gente vai automatizar as tarefas utilizando regra de 3 aqui no Excel. Porque é só você mudar os números que automaticamente o Excel vai calcular o novo resultado. Vamos começar com o primeiro problema. Se 5 metros de tecido custam R$25, quanto custarão 8 metros deste mesmo tecido? Uma regra de 3 bem simples. Então, vamos começar pelo seguinte. Anotando as informações, temos o tecido e também temos o valor do tecido em reais. Então, digamos que eu tenha 5 metros de tecido que custam R$25. Vamos colocar isso aqui. 5 é igual a R$25. Então, 8 metros do tecido custarão quanto? Vou colocar aqui. 8 vai custar quanto? Não sei. Então, posso deixar uma interrogação dessa forma. Então, a gente já montou aqui. Já colocamos as informações que vamos utilizar. E uma regra de 3 é muito simples de calcular. Basicamente, é só multiplicar cruzado. E aqui, nesse caso, é uma regra de 3 proporcional. Porque também tem regra de 3 proporcional e inversa, correto? Então, dois tipos. E aqui, nesse caso, é uma regra de 3 proporcional, direto. Então, é só multiplicar cruzado. Por que é direto que a gente fala? Porque se eu tiver, por exemplo, mais tecido, vai custar mais caro. Se eu tiver menos tecido, vai custar mais barato. Então, se eu aumentar a quantidade de tecido, também aumenta a quantidade de reais e vice-versa. Então, é proporcional. Um aumenta, o outro aumenta. Um abaixa, o outro abaixa. Igual, igual, aqui na célula de baixo. E aí, vou colocar 8 vezes asterisco, o 25, dividido, barrinha para a direita, o número 5. E acabou. Só apertar o Enter. Então, olha que legal. Se eu tiver 5 tecidos, metros, vai custar 25 reais. Se eu tiver 8, vai custar 40. Uma maneira da gente verificar se está correto, é mexer nos números. Então, digamos que eu tenha 1 metro de tecido, Enter. E esse 1 metro custa 10 reais, Enter. Então, se eu tiver 2 metros, Enter, vai custar quanto? O Excel já retornou o resultado, né? 20. E é isso mesmo. Agora está certinho. E dá até para fazer de cabeça, porque os números são mais simples. Se eu tiver 1 metro, é 10 reais. Então, se eu tiver 2, é 20, né? Ficou mais fácil. Então, dá para ver que já está funcionando automaticamente a nossa formulinha da regra de 3. Sempre que você precisar calcular outros valores, é só você deixar aqui o padrão. Ah, 1 tecido custa, por exemplo, 47 e 23. Enter. Então, quanto que vai custar 3,5? Enter. Aqui, já retornou para mim o resultado certinho. 165 e 30. Simples, né? Agora, um outro exemplo um pouquinho diferente, onde temos uma regra de 3 inversa. C. 6 trabalhadores... Então, espera aí. Já deixa eu anotar aqui, ó. Trabalhadores constroem. Tem 6, né? Então, há 6. Constroem uma parede em 8 dias. Então, há dias. 8. Em quantos dias 12 trabalhadores... Espera aí. Aqui, então há 12. Construirão a mesma parede. Ah, então, quer saber o tempo dessa segunda opção. E aqui é minha incógnita. Então, no caso, eu tenho 6 trabalhadores constroem em 8 dias. Então, 12 vão construir em quanto? Aqui tem que tomar cuidado, porque é inverso. E por que isso acontece? Por causa do seguinte. Quanto mais trabalhadores eu tenho... Você concorda que se tem muita gente trabalhando, vai precisar de menos dias para concluir esse serviço. E se eu tiver poucos trabalhadores, vai precisar de mais dias para concluir. Então, é inverso. Quando um aumenta, o outro diminui. E assim por diante. Então, é inverso. Dessa forma, quando é inverso, eu pego... Está vendo que aqui que eu tenho a incógnita nos dias? Então, eu vou pegar outra coluna, trabalhadores. E vou inverter isso daqui. Invertido, por exemplo. Ou inverso, enfim. Aí, eu vou pegar o 6 e jogar para baixo. E pegar o 12 e jogar para cima. Então, eu inverti os valores. E agora, eu vou aplicar a mesma regra de 3 que aprendemos anteriormente. Igual 6 vezes 8, dividido por 12. Vou apertar o Enter. Aí, 4 dias. Então, se eu tiver 12 trabalhadores, vai fazer a parede em 4 dias. Se tiver 6, vai fazer em 8. Simples assim. E aí, você pode até mexer com os valores e vai ficando tudo atualizado para você. Então, é assim que a gente consegue construir, basicamente, uma calculadora de regra de 3 aqui no Excel para nos ajudar a resolver problemas do dia a dia e até mesmo problemas caso você esteja estudando para alguma coisa específica. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.